Olá gente, muito bom dia, tudo bem? Estamos aqui encerrando, né? Sexta-feira. É tão bom quando chega uma sexta-feira, não é? E daí eu faço uma pergunta pra você. Você já escorregou? Caiu? Nossa, é desagradável. Às vezes a gente se machuca, né? Mas a vida traz dificuldades e a gente às vezes escorrega em outras situações. Hoje a gente vai falar aqui sobre isso. E quem traz essa reflexão pra nós é a Doreen Evans-Work, que escreve pra gente, e falando inclusive de uma experiência que ela teve. Ela estava numa manhã de inverno, que ela mora lá em Montreal, no Canadá, estava indo pro trabalho e de repente ela observa alguma coisa que acontece. Na direção oposta a ela, ela ia, mas vinha vindo uma menina que devia ter mais ou menos 5, 6 aninhos e ela estava segurando a mão de um homem, que ela entende que de repente era o pai dessa criança. Quando de repente, nessa caminhada, o que não é nada incomum, as pessoas escorregarem no gelo, né? E numa fração de segundos, gente, aquele pezinho da garota escorregou, o outro não tinha mais posição nenhuma e ela estava ali desagentada, caindo, né? E isso chamou a atenção dela. Não a queda, mas um fato interessante, que durante todo esse processo, a mão da menina não saiu da mão daquele homem, não se soltou em momento nenhum, ficaram ali firmes. E aí ela ficou pensando, nossa, tadinha a menina, né? Mas, gente, ela não teve nenhuma expressão de susto, de surpresa, na verdade ela começou a dar risada. E o pai também, né? Aí eles, sem largar o tempo todo, até que aquele homem falou o seguinte, olha, ainda bem que você estava segurando, né? Na minha mão, ainda bem que eu segurava a sua mão. Gente, esse é um momento tão comum nessas localidades, nessas situações, mas aquilo ficou tão gravado na mente da nossa amiga, que ela ficou imaginando que, assim, a gente, na nossa caminhada da vida, a gente passa por caminhos que fazem a gente escorregar, é ou não é? E daí a questão é, onde é que as nossas mãos estão? Será que nós entregamos a nossa vida pra Deus que a gente pode se fortalecer e se manter seguro nessa caminhada? Sabe? Ou será que a gente é tipo um patinador no gelo que tenta equilibrar com as suas mãos, mas de repente cai? Sabe? Faz toda diferença nas nossas reações quando a gente cai. Quando nós estamos fazendo tudo sozinhas, ou tudo sozinhos, em comparação a quando sabíamos que espiritualmente as nossas mãos não estavam seguras nas mãos de Deus, isso traz ansiedade, é difícil você se levantar, e aí você pode muitas vezes se desanimar, porque o inimigo é muito cruel, ele coloca empecilhos o nosso caminho pra gente escorregar espiritualmente. Ele sabe as nossas tendências, as nossas debilidades, e vai colocar tentações, e quando a gente cai na tentação, aí cai uma vez, aí vem aquele sentimento, nossa, eu não faço nada certo, Deus não pode me perdoar, e daí a gente fica prostrado no chão. Mas se a gente estiver seguro nas mãos de Deus, uma, a gente pode não cair. Podemos vacilar, mas não cair. E se cairmos, vamos levantar. Então, fica aqui a dica pra você hoje, tá? Porque a vida apresenta caminhos escorregadios, mas se nós estivermos seguros nas mãos de Deus, nós vamos aí evitar quedas, quedas difíceis, e que podem trazer grandes tristezas pra nós, porque faremos escolhas erradas, não é mesmo? E se você vê que está numa situação que é, tipo assim, vai tirar você do equilíbrio, se agarre essa mão e ore a Deus, porque Ele vai sustentar você. Que Deus abençoe, tá bom? E tenha um ótimo dia aí, porque esse Deus vai estar guiando você. Até amanhã, gente. Tchau!